Você é chamado para um choque de realidade. Vamos ficar até quantos enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política e econômica em todo o mundo? Na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como um bêbado? Os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam. Casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença. Ia tomar o povo de Deus e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão aí. Não salva-vidas gritando. Há duas horas daqui tem uma onda de 300 metros. Corram! Salvem suas vidas! E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água. E o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas! Antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis! Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos! Há almas para se ganhar! Há um reino para avançar! Há uma bandeira do Evangelho para ser fincada! Conserte teu casamento! Traga seus filhos para a presença de Deus! Destrua aquilo que te faz pecar! A Bíblia não diz que teu olho faz pecar? Ora pelo olho! Se tua mão faz pecar, ora por ela! Leva ela para a consulta! Corta a sua mão! Destrói o que faz pecar! Não adianta nós sermos só ouvintes! Assiste Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros! Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes! Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu! Mas toda... Legenda por Sônia V. Obrigado.